Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e neste vídeo vamos aprender a origem e como usar a expressão go back to square one. E temos uma grande novidade, agora você pode acompanhar também a parte do texto aqui dos vídeos no meu blog novo, Inglês do Adir. O link tá na descrição do vídeo, você vai adorar, tá com layout novo, tá com corzinha nova, tá bem, bem bonitinho. E eu adoraria que você desse uma passadinha lá pra fazer uma visita, inglês do adir.com.br. Lembrando também que você pode baixar o guia fluente pra sempre com dicas ninjas pra você aprender inglês ou qualquer outro idioma ainda hoje dentro da sua casa e ainda é melhor, 0800 de graça na faixa. Você pode também ficar antenado em tudo que acontece aqui no YouTube, lá no Instagram e agora no blog novo, também pelo grupo fechado do WhatsApp ou pelo canal do Telegram. Os links também estão na descrição. E nós já começamos dizendo que go back to square one, que está dentro do meu livro novo em inglês, a telinha, link também está na descrição, significa voltar à estaca zero. Go back to square one. Mas o que tem a ver com o quadrado, o quadrado número 1? A origem disso você pode ver lá no blog, inglês do adir.com.br. Mas agora nós vamos para a nossa louzinha virtual, nós temos 10 exemplos pra gente analisar. E começamos aqui com o exemplo número 1. After the company's bankruptcy, depois da falência da empresa, we had to go back to square one, tivemos que voltar à estaca zero e começar tudo de novo. Uma expressão fixa, tá? All over again. Indica que é uma ênfase. Tudinho de novo, tudo de novo. A número 2. The negotiations broke down. As negociações acabaram. As negociações não tiveram prosseguimento. Um phrasal verb. So we had to go back to square one. Então tivemos que voltar à estaca zero. And come up with a new plan. E bolar um plano novo. Aqui um phrasal verb de três palavras. Come up with. A gente usa come up with a plan. Come up with an idea. Come up with a solution. Essas são as collocations com come up with. As collocations mais comuns. Exemplo número 3. The software development project hit a major roadblock. O projeto de desenvolvimento do programa, do software, atingiu um impedimento muito grande. Ou seja, estava se desenvolvendo, estava progredindo, mas travou. Teve um travamento aqui. And the team, e a equipe, had to go back to square one. Teve que voltar à estaca zero. To rethink their approach. Para repensar a sua abordagem. O exemplo número 4. O outro. Despite months of hard work. Apesar de meses de trabalho duro. The project failed. O projeto falhou. And we had to go back to square one. E tivemos que voltar à estaca zero. Exemplo número 5. The architect had to go back to square one. O arquiteto teve que voltar à estaca zero. And redesign the entire building. E reprojetar, projetar novamente, o prédio inteiro. After the clients. Depois que os clientes changed their requirements. Mudaram as suas exigências. Mudaram os seus requerimentos. Mudaram as coisas que eles queriam que houvesse ali no projeto. Exemplo número 6. The team realized. A equipe se deu conta de que They had made a mistake. Que eles tinham cometido um erro. Early on. No início. In the project. No início do projeto. So they had to go back to square one to correct it. Então eles tiveram que voltar à estaca zero para corrigi-lo. Corrigir esse mistake. Esse erro. The company's new marketing campaign. A nova campanha de marketing da empresa. Didn't work as expected. Não funcionou como esperado. So they had to go back to square one. Então eles tiveram que voltar à estaca zero. And start over with a new approach. E começar novamente com uma nova abordagem. Aqui eu poderia dizer start all over se eu quisesse dar uma ênfase. Ok? Exemplo número 8. O projeto inicial da equipe para o projeto. O projeto inicial da equipe para o projeto. Was flawed. Estava com falha. So they had to go back to square one. Então eles tiveram que voltar à estaca zero. And come up with... Oh, apareceu novamente. And come up with a new design. E bolarem um novo projeto. Um novo design para esse produto. Número 9. The artist wasn't happy with his painting. O artista não estava feliz com a sua pintura. So he had to go back to square one. Então ele teve que voltar à estaca zero. And start over with a fresh canvas. E começar novamente. Também poderia dizer start all over. Começar novamente with a fresh canvas. Aqui literalmente ficaria com uma tela. O artista estava pintando com uma tela fresca. Aqui seria uma tela branca. Sem nenhuma pintura. Sem nenhuma tinta. Tá? E aqui o exemplo número 10. The company's attempt. A tentativa da empresa. To expand into a new market. Para se expandir num mercado novo. Failed. Falhou. And they had to go back to square one. Eles tiveram que voltar à estaca zero. And reassess their strategy. E reavaliar a sua estratégia. Nós já vimos reassess, redesign, rethink. É o re que significa novamente. Fazer alguma coisa de novo. E foi isso. Espero que você tenha gostado. E aprendido a usar a expressão go back to square one. Lembra de visitar o blog novo, inglesdoadir.com.br A gente se vê em breve. Tchau. Tchau.